Caso não aconteça em domingo, semana, mais ou menos, Tuko, Sanulo, Dardar, Sanores, Timor-Leste e Aldeia, Terminal Sul, também a posto administrativo Cristo Rei, município de Lili. Entre a informação da polícia, caso não aconteça, também condutor bis à em direção Lili, em B possibilitando o problema entre condutor Ciracão e Carretel Aran, no condutor inicial DTS, contato para o meu colega inicial EL, Segundo o comandante Pente, o município dele, superintendente Euclides Belo, explica, caso não submeta o processo de investigação, o condutor BIS remember o inicial DTS detenido na sala de detenção do Polícia Esquadra Cristo Rei. Enquanto a ed غro continua com a sete problemas, o município tem uma Secretaria de Detenimento de Revelação das Estrebras e Exprescimentos de Educação Crimenórias. Depois a ed& 100% de identificação, o município é especial de revisão do trabalho. C toda a ed& 100% de identificação da esquadra. . Tuir lei número 5 para Riúl Sã Núlu, Ressin Gitu, Armas Branca, Bandu, Emacarça, San Croat, ou de ameaça no jacane que macedo e nha isim lolong. Não podemos saber do vial da costa. Zé, amém.